A galera que acompanha, tudo bom? Estamos aqui no restaurante Carrancas Nós já mostramos ele Várias vezes em outros vídeos E vamos fazer o passeio aos quênios de Xingó Nessa embarcação que está aqui atrás Que é o catamarã Então, pra você que quer conhecer esses quênios Que são magníficos Venha pra cá pro restaurante Carrancas Adquira seu embarque E faça esse belíssimo passeio Vamos lá acompanhar E faça esse belíssimo passeio E aí galera, vamos montar pra vocês agora Vamos todo o barco E a gente fez o passeio Olha só E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto